A lei 12.485 de 2011 foi uma lei que começou a ser discutida em 2007, portanto ela levou quatro anos sendo discutida aqui na Câmara e no Senado, para estimular os conteúdos brasileiros na TV paga, filmes, documentários, animação infantil, noticiário, e aí surgiu a proposta de colocarmos cotas para a produção audiovisual em todos os canais de conteúdo qualificado, criando a obrigatoriedade de, nesses canais, haver um determinado número de horas por semana, no horário nobre, para que o pessoal não passe de madrugada essas coisas, com produtos desenvolvidos por brasileiros e, grande parte deles, pela chamada produção independente, que são as pequenas e médias produtoras brasileiras de conteúdo. Que não adiantaria eu colocar essa obrigatoriedade se eu não criasse formas de financiamento da produção audiovisual brasileira. Eu fiquei pensando, se eu coloco conteúdo brasileiro, eu estou fomentando a cultura brasileira, fortalecendo a cultura brasileira nesses canais, sejam eles canais brasileiros ou até canais internacionais. Eu falei, vou colocar recursos aqui também para financiar a produção audiovisual brasileira. Então, desloquei recursos de um fundo de telecomunicações, que era um fundo superavitário, para o Fundo Setorial do Audiovisual e criei a obrigatoriedade legal da ANSINE. De um lado, fiscalizar a observação dessas cotas, do cumprimento das cotas de produção nacional e, de outro lado, de financiar a produção audiovisual brasileira. Então, esses recursos passaram de R$ 70 milhões por ano para R$ 600, R$ 700 milhões de reais anos. Então, está havendo hoje uma explosão da produção audiovisual brasileira. Então, aqueles brasileiros, mais de 18 milhões de famílias brasileiras que já acessam a TV paga, a TV por assinatura no Brasil, já podem ver muitos produtos brasileiros de grande qualidade. Você imagina uma legião de empregos altamente qualificados que nós estamos criando e, de outro lado, disseminando cultura brasileira, o que nos enche de orgulho também. Jânny 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho